A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo As vezes eu falo com a luta, as vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a luta, as vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso Pois paz sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo As vezes eu falo com a luta, as vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a luta, as vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida, se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo eu agito É pela paz que eu não quero seguir admitindo As vezes eu falo com a luta, as vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As vezes eu falo com a luta, as vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz As grades do condomínio são pra trazer proteção Mas também trazem a dúvida, se é você que tá nessa prisão Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo eu agito É pela paz que eu não quero seguir admitindo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo eu agito É pela paz que eu não quero seguir admitindo Me abraça e me dê um beijo Faça um filho comigo Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo Procurando novas drogas de aluguel Nesse vídeo eu agito É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir É pela paz que eu não quero seguir admitindo Legenda Adriana Zanotto